Os moradores fizeram uma manifestação no horário de pico para pedir que o problema no viaduto seja resolvido. Eles fizeram cartazes e foram para o meio da avenida. Tudo que eles querem é poder dormir tranquilos. Mas olha o barulho tarde da noite. O problema existe porque o asfalto do viaduto é desnivelado. Foi projetado para fazer os carros tremerem quando passam. Só que o barulho é altíssimo e o viaduto fica ao lado do condomínio em que moram mais de duas mil pessoas. Os moradores já tentaram de tudo para resolver. Cerca de um ano e meio de documentação em todos os órgãos do estado. A G-TOP, AMA, Ministério Público e a gente está esperando e o Poder Público não resolve. O Ministério Público teria dado prazo para a G-TOP fazer as mudanças no viaduto, mas até agora nada. E enquanto isso, às 11 horas da noite, num calorão danado, o Gustavo não tem a menor vontade de abrir a sacada. O Gustavo já mora aqui nesse apartamento há dois anos convivendo com o barulho. Colocou a cortina de vidro, como vocês viram, mas aqui na sacada praticamente vocês não abrem, né? Por conta do barulhão, né? Não, por conta do barulho eu tenho que fechar a sacada, que é a cortina de vidro, e fechar a minha outra porta aqui da parede da sacada para criar uma bolha aqui para não passar o som para lá. E isso se você quiser ter um pouquinho de sossego? Um pouquinho de sossego. Aqui no quarto, eles colocaram um sistema bem interessante para poder fazer com que o som não passe pela janela. É uma janela especial, né? Explica pra gente como que é. Isso aqui é uma janela acústica, que eu procurei na internet, encontrei um rapaz que fazia isso para mim. Ele me deu a ideia de colocar uma janela com isolamento acústico. Como que ela funciona? Aqui é a janela original, padrão do prédio. Vocês podem ver que ela já dá uma diferença, mas devido ao movimento aumenta. Aí eu tenho uma camada e outra camada de janela de vidro de 8mm. Só se você tem tranquilidade com o barulho. E quanto mais alto, pior o barulho. Agora a gente está aqui no 19º andar, no apartamento do Samuel, que você também teve que fazer um investimento aqui numa cortina de vidro, né? Quanto você gastou? Gastei R$ 4.000, mas não tenho o prazer de abrir. Nenhum? Nenhum. Abriu, a poluição sonora incomoda, perturba. Vocês podem não estar ouvindo muito bem em casa, mas daqui a gente consegue escutar o barulhão dos carros. Agora vamos fazer o teste de abrir a cortina para poder ver como que fica? Já aumenta bastante o volume e nesse momento nem tem carro passando. Olha lá, tem um carro passando agora no viaduto. Mas o que a gente percebe é que isso só piora, né, Samuel? Só piora a poluição sonora 24 horas. Infelizmente, quando a gente comprou aqui, as obras do viaduto foram construídas paralelas ao condomínio. Se eu soubesse que essa vista tão linda tinha essa tormenta tão grave, eu não teria comprado aqui, tinha escolhido outro lugar. Os moradores só querem um pouco de tranquilidade. Vai me dizer que você dormiria com esse barulho no ouvido, hein? 24 horas por dia, já imaginou?